...pernas e evidentemente isso faz com que ele vá ao chão. Voltando ao soco do Mike Tyson na luta de ontem, por que é que ele tem um efeito retardado de alguns segundos? Explica. Bem, esse efeito acontece pelo seguinte, essa perda de oxigênio, é como eu te disse, é uma perda momentânea. Então conforme você vai tendo um déficit de oxigênio, você ainda tem determinadas partes do cérebro que estão te controlando do ponto de vista muscular. Então você quer ficar em pé, você sentiu aquele golpe quando a falta de oxigênio, depois de alguma fração de segundo, em poucos segundos, quando ela vai começar a fazer o efeito, você ainda tem a sua coordenação. Por isso que a sua queda, o seu entrelaçamento de perna ou parafuso, como o Tubbs fez ontem, aconteceu alguns segundos, pouquíssimos, depois do choque que ele teve. Quer dizer, quando estava faltando oxigênio, ele ainda tinha a coordenação lá embaixo, que veio momentos antes, porque ele sabia o que ele estava fazendo. O ato dele era um ato consciente. Então quando ele falava, bom, agora eu vou pôr a perna para cá, o ato já estava pronto, a perna estava indo. Nessa hora estava faltando oxigênio. Quando veio o segundo, o terceiro ato, para a gente poder explicar, ele já estava se virando, porque a musculatura dele não estava mais comandada pelo cérebro. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Desafio Oferecimento Deu duro, tome um drive, desce macio e reanima. E Jumbo Eletro, sempre uma loja perto de você. Olimpíadas de Seul, em busca do ouro. Oferecimento Cerveja Malte 90, o prazer de fazer bem feito. Olimpíadas de Seul, em busca do ouro. Olimpíadas de Seul, em busca do ouro. Atenção para os preços dos ingressos e de algumas competições nos Jogos de Seul. Na fase preliminar, quem quiser acompanhar o futebol vai pagar entre 4 e 11 dólares. Na final, os ingressos custarão entre 14 e 40 dólares. E o vôlei e o basquete vão custar entre 6 e 11 dólares na fase classificatória. E entre 11 e 30 dólares na fase final. A Mauri Ribeiro, 29 anos, 1 metro e 94. Atacante e um dos mais importantes jogadores do vôlei brasileiro. A Mauri foi chamado pelo técnico Som para os Jogos de Seul. Ele não foi ao Panamericano do ano passado. A Mauri está voltando de vez para o Brasil. Trocou o Quituba da Itália pelo Banespa. Você sabia que a capitã da seleção japonesa de vôlei e medalha de ouro nos Jogos de Tóquio em 64 não conseguia namorar por causa do rígido esquema de treinamento do técnico Hirofumi Daimatsu? Mas a Eikazai, de 31 anos, fez essa revelação ao primeiro-ministro do Japão, Exaku Sato, que na mesma audiência apresentou a jogadora ao seu futuro marido, Kazu Nakamura. Sabia? Campeã mundial e ainda campeã do Goodwill Games em Moscou. Hoje, Jack Joyner possui os mais importantes títulos do atletismo na competição mais complexa, o heptátulo. Em dois dias de provas, Jack corre, salta e arremessa. Em dois dias, ela prova por que é a atleta mais completa do mundo. Aos 26 anos, casada com seu treinador, Bob Kersey, ela ficou com a medalha de prata em Los Angeles. Hoje, ela garante que o ouro em Seul é seu. É só esperar. O fantasma do doping será bem controlado nos Jogos Olímpicos de Seul. Vários laboratórios como esse estão prontos para todos os exames exigidos pelas federações internacionais. O fantasma do Oficiado do Oficiado do Oficiado do Oficiado da Universidade de Seul. O fantasma do Oficiado da Universidade de Seul. Muito bem. Mais uma vez, majestoso. Olha só o que que tá te esperando Cerveja mal deslumbrada Prazer de fazer bem-vindo Olimpíadas de Seul Em busca do ouro Oferecimento Cerveja mal de 90 O prazer de fazer bem-vindo Acelere sua emoção Grande Prêmio do Brasil Fórmula 1 É com a Rádio Bandeirantes No ar, mais um jornal com a credibilidade Bandeirantes Bandeirantes Constituinte, amanhã pode ser um dia histórico Sem acordo, parlamentaristas e presidencialistas vão medir forças no plenário Um novo e duro pacote de medidas econômicas depois das decisões da constituinte, o governo desmente A semana começa com novos aumentos Cerveja, energia elétrica e passagens aéreas entre eles Crise entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro O motivo, a descoberta do roubo de 8 milhões de dólares no aeroporto do Ganeal São os destaques da edição de hoje do Jornal da Noite No Instante Só Segunda-feira, 21 de março Dia Internacional contra a Discriminação Racial Veja agora no Jornal da Noite o resumo de algumas das principais notícias de hoje A direita está vencendo as eleições municipais em El Salvador A Arena Aliança Republicana Nacionalista já tem a maioria dos votos E garantiu até o momento mais de 50% das cadeiras do Legislativo e a Prefeitura da capital Na Nicarágua começaram hoje as negociações diretas entre os sandinistas e os contras Para criar um clima de boa vontade foi anunciada a suspensão de todas as atividades militares Inclusive as de fronteira Na Irlanda do Norte a polícia ainda procura as pessoas que lincharam dois soldados britânicos na sexta-feira Hoje houve um novo confronto na cidade de London, Derry Quando homens do IRA, o Exército Republicano Irlandês Abriram fogo contra uma patrulha matando um dos guardas e ferindo dois civis O Irã denunciou hoje que dezenas de crianças estão morrendo por causa de ferimentos causados por bombas químicas lançadas pelo Iraque O governo iraniano prometeu revidar Os negros sul-africanos fizeram hoje em Joanesburgo um protesto silencioso para lembrar a matança ocorrida em 1960 no gueto de Sherpville Milhares deles ficaram em casa em homenagem aos 69 negros mortos a tiros pela polícia há 28 anos Em Brasília, o Dia Internacional contra o Racismo foi também lembrado hoje na Câmara dos Deputados Os congressistas negros pediram o fim das discriminações e o rompimento das relações diplomáticas com a África do Sul Espero ainda que esse congresso, que ainda a Câmara dos Deputados e do Senado façam com que o Brasil corte a sua relação principalmente com a África do Sul E no Palácio do Planalto, o presidente Sarney também condenou o apartheid e assinou vários atos de apoio à causa negra no país Foi criada a Fundação Palmares, que vai lutar contra a discriminação racial e decretada Monumento Nacional à Serra da Barriga, em Alagoas, onde viveu o zumbi Esse ano de reflexão, que nós precisamos chamar assim, sobre as questões do negro aqui no Brasil, eu acho que um ato como esse tem um peso muito grande O prêmio principal da cena não saiu para ninguém e a nova loteria está acumulada em 234 milhões de cruzados Constituinte, amanhã enfim o grande dia, o futuro sistema de governo será parlamentarista O mandato do presidente Sarney terá 4 anos? Confira a seguir no bloco das notícias políticas Interdesmaque ao AT1200, a máquina de escrever eletrônica que apaga todas as outras Com o governo Álvaro Dias, o Paraná está ganhando em média uma nova indústria a cada 10 dias Cerca de um bilhão e meio de dólares em novos investimentos Esse é o resultado da confiança num governo que vem administrando o Estado com ousadia e austeridade Se você procura um bom caminho para os seus investimentos, venha para o Paraná O Paraná faz bem Meu reino por uma feijoada do Baby Beef Baby Beef Paes Mendonça, o restaurante que vai ficar na história Minas Gerais trabalhando e colhendo resultados Enquanto o crescimento industrial do Brasil foi de 0,9% Minas cresceu 1,76% Com uma política fiscal justa e eficiente do governo Nilton Cardoso Em 1987, Minas alcançou a posição de segundo maior Estado brasileiro em arrecadação Eficiência é um caminho para a justiça social Minas Gerais com Nilton Cardoso O Estado Eficiente Bebe de tira do Baby Beef e ou morte Baby Beef Paes Mendonça O restaurante que vai ficar na história Acredite na tecnologia Na hidrogel você pode confiar Informações precisas para se obter grande vazão